Olá, muito bom dia. Agora, pontualmente 11 horas, a gente começa com imagens de uma agressão na rodoviária de Olímpia. O homem foi agredido com um pedaço de tronco, em plena luz do dia. No final de semana, você vê aí que pessoas que estavam aguardando os ônibus, acabaram saindo assustadas. O homem foi agredido, teve ferimentos na cabeça, pelo menos quatro golpes. Um golpe na parte de trás e os demais no rosto. Teve dentes quebrados e afundamento do crânio. Ele está internado em estado grave. Novamente a imagem, olha, o homem chega por trás e a vítima caindo de frente, ele acaba atingindo várias vezes o rosto. As pessoas se afastam. Teve uma pessoa que, inclusive, empurrou o agressor ali e que fugiu. Até agora, a polícia ainda não encontrou ele. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todas as informações. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. E graças a vocês, estamos lá em cima, porque a notícia é destaque aqui no SBT Interior com o homem da Ripa Vermelha. Tamo junto, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 4 de março de 2024. A partir de agora, a gente abraça carinhosamente parte do interior de São Paulo, 202 municípios. Vem, vem junto com o Sandro Pires e toda a equipe, porque a notícia, a partir de agora, tá aí na sua casa, tá aí no seu trabalho, onde quer que você esteja. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado hoje pela manhã, enrolado em uma lona, no meio de uma rua, na Vila Industrial, em Araçatuba. O que mais chama a atenção, neste caso, é a fórmula como esse corpo foi desovado. Vamos acionar agora a nossa equipe de reportagem. A gente já começa, a partir de agora, é uma notícia atrás da outra. Aqui, na janela da notícia, está o Lucas Piccolo, que traz todas as informações a respeito deste caso. Ô Lucas, quais são as informações? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Esquina, nós estamos aqui na rua São Bernardo, esquina com a rua Humberto Bergamasque, aqui na cidade de Araçatuba, na Vila Industrial. Foi exatamente aqui, onde nós estamos ao vivo, que esse corpo foi deixado, né? Foi jogado aqui, coberto com essa lona, na madrugada, no fim da madrugada desta segunda-feira. Inclusive, Sandro, ali, nesse canteiro aqui, nesse espaço de terra e de mato, a gente consegue ainda observar a lona, uma lona bem grande, que esse corpo foi deixado. Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento aqui em frente, onde nós estamos, flagraram o momento, então, em que esse crime acontece. Esse crime aconteceu por volta das cinco e meia da manhã. Os policiais chegaram aqui ao local para fazer todo o trabalho de perícia às sete horas da manhã desta segunda-feira. E o que mais chama a atenção, Sandro, realmente, é a maneira como os criminosos deixaram esse corpo aqui no meio da rua. A nossa produção do SBT Interior teve acesso às imagens da câmera de segurança, mas por um pedido da polícia para não atrapalhar as investigações. Pediram para que a gente não divulgasse as imagens. Para ajudar, realmente, nessas investigações, nós vamos, claro, obedecer esse pedido. Não divulgaremos as imagens. Mas é curioso ver, Sandro, que os homens chegam aqui. Claro, um motorista chega em um carro prata. Ele estava em uma baixa velocidade. Ele chega com o porta-malas aberto. Dentro desse porta-malas havia um homem ajoelhado segurando a ponta da lona que estava cobrindo esse corpo. Ao passar, então, aqui pela rua, ele diminui um pouco mais ainda a velocidade. E aí, esse homem que estava segurando a ponta da lona, ele solta a lona e o corpo cai aqui no meio da rua. Isso aconteceu por volta das cinco e meia da manhã. A polícia veio aqui até o local. A perícia também fazer esse trabalho de investigação. identificaram que o homem tinha uma marca de tiro em uma das pernas e também ferimentos nas costas. Os policiais e as autoridades ainda não sabem o que causou o ferimento nas costas desse homem. Além disso, esse homem aparentava ter 50 anos de idade. Ele ainda não foi identificado. As investigações seguem nesse caso. A polícia espera prender os suspeitos desse crime em poucas horas, Sandro. Tá certo, então, Lucas. A gente continua acompanhando, né? Parece caso de filme, hein? Parece caso de filme. Imagine só, às cinco e meia da manhã, homens passam de carro e acabam desovando um corpo. Qual a motivação? Quem é essa pessoa? Lógico, a polícia está apurando aí. Como o Lucas disse, há imagens de câmeras de segurança que possam identificar. A polícia pediu para que a gente não divulgasse essas imagens, para não atrapalhar as investigações. Agora, a tentativa de identificação desse homem de aproximadamente 50 anos e também, né? A localização dessas outras pessoas que podem não ser de Aracatuba, podem ser de outra cidade, né? Mas a gente continua acompanhando. Lucas, qualquer nova informação, você que está aí no local onde esse corpo foi encontrado, qualquer nova informação traga aqui para a gente, né? A gente vai dando sequência aqui com as principais notícias do final de semana e nesse início de semana. Muito obrigado por você fazer parte da nossa família. Primeiro Impacto Interior, cobrindo os principais fatos da nossa região. E eu sou o garçom da notícia. Lavo de bandeja para você. Daqui a pouquinho, as consequências do avanço do problema vivido pela nossa sociedade, que é o número de moradores em situação de rua. Quase toda cidade tem, infelizmente. Olha só o que o morador flagrou, olha só. Roda aí, pode colocar o áudio dele. Olha só. Olha o relato dele. O relato dele é dentro da área de autoatendimento. Área de autoatendimento do banco, da Caixa Econômica Federal. Olha só o que ele flagrou. Como é que está ação do Rio Preto? Olha lá. A Caixa Econômica. Como é que você vem tirando dinheiro aqui? Olha o que você se encontra dentro da Caixa. Cheio de morador de rua. Está vendo? Dois aqui, outro lá. Uma situação, infelizmente, isso aí é uma realidade. É São José do Rio Preto. Está de boa, né? Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer esse vídeo, que mostra aí o flagrante feito por um telespectador, que se sentiu incomodado ao entrar lá para efetuar um saque, um extrato, e acabou encontrando o local tomado por moradores em situação de rua. Daqui a pouquinho mais informações para vocês que estão acompanhando a gente. E olha, está sendo velado neste momento, em Birigui, o corpo de Parecido Ribeiro da Silva, de 57 anos. Ele era funcionário de uma fábrica de refrigerantes da cidade e estava internado na Santa Casa de Santa Fé do Sul depois de sofrer um acidente há uma semana na rodovia Euclides da Cunha. Parecido estava no banco de passageiros de um caminhão carregado de refrigerantes que bateu na traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido. O motorista do caminhão também ficou ferido, mas já está fora de perigo. Com o acidente, a frente do caminhão ficou bastante danificada e parte da carga ficou espalhada pela pista. O enterro está marcado para 5 horas da tarde. Os nossos sentimentos aos familiares dessa pessoa. Estradas perigosas, infelizmente, exigem atenção redobrada por parte de todos nós. A gente vai dando sequência porque a notícia pede passagem nesse início de semana aqui no SBT Interior, as polícias, a Polícia Federal de Presidente Prudente e também de Londrina, no Paraná, se uniram para uma operação conjunta e apreenderam 496 quilos de cocaína em uma área rural de Presidente Bernardes. Nós vamos agora falar com a Jéssica Tábuas sobre esta apreensão. A Jéssica já está ao vivo e traz todos os detalhes para a gente. É muita cocaína, né, Jéssica? Bom dia. Oi, Sandro. Ótimo dia para você e para todos que acompanham a gente. Pois é, muita coisa. Estamos falando aí de quase meia tonelada de cocaína que foi apreendida. Os policiais federais, então, de Presidente Prudente de Londrina, no Paraná, estavam ali atrás de um carro, né, segundo informações que eles receberam, que estaria transportando todo esse entorpecente na área rural ali de Presidente Bernardes. Com os trabalhos, a polícia conseguiu encontrar, então, esse veículo, essa picape, e os dois ocupantes ali do carro, um homem de 37 anos e outro de 49 anos, acabaram confessando todo o crime e foram presos em flagrante, viu, Sandro? Eles foram levados para a delegacia de Presidente Prudente e já estão à disposição da Justiça. Mas esse caso ainda continua sendo investigado pela polícia, viu? Entendi. Olha, grande quantidade de droga, a polícia fazendo o trabalho dela, é importante esse tipo de ação, porque é de grande organização. Imagine só, quase 500 quilos, né, é um baita de um... quebrada de pernas aí dessa organização criminosa, né, porque isso daí valeria muito dinheiro aí no mercado, né? Então, a polícia fazendo o trabalho dela, parabéns, polícia federal aprendendo. Olha só, que símbolo que é esse, hein? Você sabe que os traficantes colocam símbolos, eu já vi de tudo. Eles colocam símbolos de jogador, de carro, esse daí é do jogo de cartas, né, o paus. Vai saber o que eles estão querendo identificar. É a origem da droga, né, para... Tipo uma marca de qualidade, né, para quem usa ali e saber, opa, esse daqui é daquele local onde eu sempre compro, né? E infelizmente, isso daí existe até no mercado ilícito. Então, a polícia, de qualquer forma, aprendendo esse material e agora segue com a investigação. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações ao vivo, aqui no Primeiro Impacto Interior. Atenção, uma mulher grávida de pouco mais de três meses foi agredida pelo marido em Rio Preto. A vítima contou para a polícia que o agressor estaria alterado pelo uso de drogas e que começou a bater nela sem motivo aparente. Ela disse que ele deu socos e chutes na cabeça e na barriga dela. Com dores, a mulher precisou passar por atendimento médico. A vítima pediu medida protetiva por estar com medo de que algo pior aconteça. A polícia está investigando esse caso. Infelizmente, tomara aí que a polícia, a justiça, proteja essa pessoa. Porque, infelizmente, quando acontece casos como esse, quem se sente preso na realidade é a vítima. Porque o sujeito está por aí, né? Tomara que esfrie a sua cabeça. Infelizmente, as drogas estão avançando, como a gente viu ali, né? Quase meia tonelada de cocaína, imagine só. Isso daí é o que foi apreendido. Imagino o que acaba passando, né? Porque a polícia não pode estar em todos os locais, não faz abordagens a todos os veículos que estão passando na rodovia. Infelizmente, a droga está acabando com a nossa sociedade. Olha, você que está aí acompanhando a gente, você sabe, nós estamos ao vivo aqui, direto de São José do Rio Preto, para uma região inteira. Nós estamos para a região noroeste, região oeste. E você pode participar com a gente. Pode mandar aí a sua sugestão através de vídeo, filma, narre, manda para a gente aqui, né? A nossa equipe está posicionada aí junto ao WhatsApp para atender a sua participação. Você pode mandar denúncia, reclamação de bairro, né? Comunidade aí, né? Esse é o nosso trabalho de mostrar os problemas da nossa comunidade, buscar uma resposta por parte das autoridades. Pode também mandar um vídeo, um flagrante, manda aqui para a gente, tá bom? E a sua foto também, a sua mensagem, alguém que está fazendo aniversário. Conta para a gente como é que foi o seu final de semana com esse calorão, hein? Que rapaz do céu! Temperatura logo cedo, já lá nas alturas. Participe com a gente, 11 horas 13 minutos. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre um ataque de piranhas, abanhistas em Pereira Barreto. Pelo menos 10 pessoas tiveram ferimentos no final de semana. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse assunto. Até já! Estamos de volta agora, 11 horas 16 minutos. E você vem junto com a gente, hein? Primeiro impacto no ar, levando a notícia antes da concorrência ao ar. E você sempre junto com a gente. Muito obrigado, viu? Olha, cerca de 10 pessoas foram socorridas após serem mordidas, atacadas por piranhas na prainha de Pereira Barreto. Nós vamos abrir a nossa janela da notícia. Joca Maluli conta essa história para a gente. Imagino que é alvoroço. Aliás, não é a primeira vez que a gente noticia aqui na nossa região ataques como esse, né? Mas explique para a gente como aconteceu. Bom dia, Joca! Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Semana começando aí com essa notícia, né? Que ganhou repercussão em toda a região. Porque não é tão comum. Apesar de já ter acontecido outras vezes, não é sempre que esse tipo de ataque coletivo das piranhas acontece. Eu estou aqui em Pereira Barreto, na Praia Por do Sol. Pereira Barreto, que fica aqui na região de Aracatuba, aqui mais próximo de Andradina. Essa é a Praia Por do Sol. Muitos banhistas, muitas pessoas da cidade, de toda a região, costumam vir aqui aos fins de semana, né? Para poder curtir. Aqui tem uma estrutura bonita. Hoje está tranquilo, naturalmente, né? Segunda-feira e também depois desses ataques. Mas é um lugar que muitas pessoas, milhares de pessoas, vêm aqui todos os finais de semana. Tem uns feriados, fica bem cheio. Então, é um ponto onde as pessoas realmente gostam de vir para curtir. Não é todo mundo que vem para a praia que acaba banhando. Aqui a gente pode notar que nós estamos às margens do rio Tietê. Aqui realmente é um ponto do rio muito bonito. Até pelo alagamento, né? Debido às usinas hidrelétricas que tem aqui na região. Acabou formando essa orla bonita, esse espaço, onde realmente é muito atrativo e convidativo para as pessoas. Mas esse fim de semana a história foi um pouco diferente porque nessa região aqui, Sandro, que a gente está olhando agora aqui, que o nosso cinegrafista Paulo Oliveira está mostrando para vocês, é a área dos banhistas aqui, inclusive demarcada por essas boias amarelas que demarca a área onde os banhistas podem entrar. E durante o período de maior fluxo, ou seja, de quinta, sexta, sábado e domingo, a estrutura da praia oferece para os banhistas assistência de corpo de bombeiros. Ficam dois brigadistas aqui para atender eventuais necessidades e tudo mais. E durante o fim de semana, no sábado e no domingo, as piranhas resolveram atacar porque elas estão no período de desova e elas usam essas águas mais calmas para poder fazer essa desova. E acaba que como tem banhistas, fica ali a movimentação e tal, a piranha acabou atacando. A gente vai chamar agora aqui para os nossos telespectadores o vídeo de um banhista que estava aqui no fim de semana e foi atacado no pé. Vamos conferir, Sandro. Eu entrei na estatística das piranhas na praia. Olha o pé da criança. O buraco aí. A piranha está pegando, hein? Cuidado, pessoal. Pereira, hein? Na praia. Esse foi o aviso dele. Esse banhista teve o ataque no pé, mas os ataques podem ser no pé ou nas mãos. As piranhas não atacam dele porque elas querem. Elas atacam como uma defesa, como tem os ninhos ali delas. Elas acabam atacando porque os banhistas estão se movimentando ali próximo. Eu estive agora há pouco também, Sandro, conversando com o secretário de turismo e cultura aqui de Pereira Barreto, Igor Grespan, que falou pra gente um pouco sobre esses ataques, falou que não foi a primeira vez que acontece isso todos os anos. Esse ano, em particular, foram mais banhistas atacados. E sobre as providências que a prefeitura vai tomar para os próximos dias. Vou chamar agora essa entrevista com Igor Grespan, secretário de turismo e cultura aqui de Pereira Barreto, Sandro. Nós trouxemos um biólogo há uns anos atrás aqui porque esse problema é decorrente dos anos. Ele não é um fato que está acontecendo agora. É sempre nessa época. Então a informação é que essas piranhas procuram esse local, um espaço mais calmo na beira, para fazer desova, para proteger os alevinos. Então eles soltam os ovos ali embaixo de uma vegetação rasteira e protegem o ninho. E esse fenômeno deve durar mais ou menos de 30 a 40 dias. A gente não pode proibir o acesso das pessoas à água, né? Mas nós colocamos placas de impedido, nós colocamos faixa, fita zebrada. Estamos confeccionando placas de informação, soltando nas redes sociais. E vamos agora esse mês também realizar uma limpeza na orla, para ver se faz a remoção dessa vegetação que está ali na beira da água, onde as pessoas nadam, jogando essa vegetação para o fundo, para ver se a gente consegue diminuir. Não tentar eliminar os casos, mas diminuir. Mas lembrando que provavelmente em abril nós não tenhamos mais nenhum caso. É, Sandro, esse foi o secretário explicando, né, que devido a essa situação da desova, essa região aqui da área dos banhistas fica um pouco mais vulnerável. Aqui a gente pode notar, já foram instaladas algumas placas, como essa que você está vendo agora, de impedido. As fitas zebradas que o secretário mencionou já estão colocadas aqui na praia também. E aquela vegetação que eu vou pedir para o Paulo mostrar para a gente ali, aquela que fica bem no comecinho aqui da área de banho, é a vegetação onde normalmente as pessoas acabam se aproximando e onde acontecem os ataques. Então, por isso que durante agora esses próximos 30, 40 dias, a prefeitura vai realizar não só o impedimento que já foi colocado de forma provisória com a fita zebrada, mas já vai ser instalado também nos próximos dias as placas definitivas, alertando a população para esse risco. Lembrando, como o secretário disse, que ninguém pode impedir um cidadão de entrar na água, porque quem cuida, quem faz a gestão das águas é a marinha, mas a prefeitura pode orientar e pode restringir aqui o acesso como uma forma de advertência para os banhistas. Muita gente vem aqui, acaba não entrando, acaba aproveitando só essa área aqui, mas é importante esse alerta. Então, fica aí o alerta para as pessoas que insistem, inclusive, em desrespeitar. O secretário disse que, apesar dos avisos, muita gente ainda vai continuar entrando, porque acha que não vai acontecer nada. Mas é importante, os ferimentos normalmente não são ferimentos tão graves, porque a piranha só morde como uma forma de defesa, mas a piranha tem o dente muito afiado e acaba machucando. Inclusive, a gente recebeu a informação de que aquele banhista que a gente mostrou aqui inicialmente teve bastante dificuldade para poder parar o sangramento ontem, mas hoje ele já está melhor. E o secretário me disse também que a maior parte dos atendimentos são todos feitos aqui na prainha mesmo, porque os brigadistas de corpo de bombeiros já estão preparados para fazer o atendimento, e só quando é o caso mais grave, que é direcionado para Santa Casa. Então, a gente pede para a população que usa não só a prainha de Pereira Barreto, mas todas as praias da região, Buritama, outras áreas que as pessoas costumam frequentar no fim de semana, para ficar atento, perguntar se já teve algum ataque recentemente, se está tendo ali algum tipo de situação como a que aconteceu aqui em Pereira Barreto, e se puder evitar, porque ninguém quer voltar para casa machucado. As pessoas querem ir se divertir e voltar em segurança e sem machucado, né, Sandro? Então, fica esse alerta aí para as pessoas e que respeitem os avisos quando colocados para evitar um acidente. É, até porque as piranhas andam em bando, né? Então, dependendo onde a pessoa está aí, se está mais para o fundo, de repente atacada por uma, vem as outras com o sangue saindo ali, né? Então, há um risco realmente da pessoa ser atacada com maior gravidade. Que bom que esses casos não teve tanta gravidade assim. Mas é importante a orientação, né? O esclarecimento. A notícia está sendo colocada, piranhas também estão presentes no Rio Grande, por exemplo, além aí do Tietê, um ataque esporádico, não acontece com tanta frequência, mas pode acontecer, é importante que as pessoas tenham muito cuidado, inclusive com crianças, não é verdade? Vai lá, se entrar, não é orientado isso, mas entra e já sai, porque há o risco aí realmente da pessoa ser atacada. E principalmente com o calor que está fazendo, as pessoas vão, dificilmente elas não vão entrar, né? Muito obrigado, Joca, pelas suas informações. E a gente fica acompanhando esse caso, viu? Olha, uma jovem de 19 anos que pilotava uma moto, morreu ao cair dentro de um córrego ontem em Penápolis. Segundo a polícia, ela pode ter perdido o controle da direção ao fazer a rotatória e acabou caindo, né? As causas do acidente vão ser investigadas pela polícia civil. Pode ter um outro veículo também envolvido aí que tenha forçado o deslocamento dela, mas isso daí a polícia está apurando os nossos sentimentos aos familiares aí da motociclista. E olha, o motorista bêbado foi preso aqui em Rio Preto, depois de atropelar duas crianças. A Joyce Cremonese está aqui na nossa... É a Larissa? Larissa. Daqui a pouquinho a Joyce vai entrar ao vivo aqui com outras informações. Larissa Cruz traz os detalhes pra gente. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Olha, esse homem, ele tem 40 anos e foi preso em flagrante depois de atropelar duas crianças no bairro João Paulo II, região norte de São José do Rio Preto. Segundo as informações da Guarda Civil Municipal, depois aí desse atropelamento, esse homem tentou fugir sem prestar socorro. As vítimas é um menino de dois anos de idade que teve uma perna e um pé quebrados e uma menina de dez anos de idade que sofreu um ferimento, um corte na perna. As mães aí dessas vítimas levaram as crianças até a UPA Jaguaré. Lá elas encontraram a Guarda Civil Municipal que estava fazendo ali a escala fixa de trabalho ali pela unidade de pronto atendimento. E elas informaram aos guardas o que havia acontecido, que as crianças teriam sido aí atropeladas por um homem que estava ali aparentemente embriagado. A polícia, né, os guardas municipais, desculpa, foram até, deslocaram até o local onde teria acontecido esse atropelamento e encontraram esse homem aí de 40 anos já ali com os moradores, né, que conseguiram pará-lo para que ele não fugisse. Ele até confessou ali para os guardas que realmente tinha ingerido bebida alcoólica e mais, ele não tinha carteira de habilitação. Esse homem foi encaminhado então para o plantão policial onde permaneceu preso ali pela polícia civil. Ele foi preso, ô Sandro, pelos crimes, olha, ele pode responder por lesão corporal na direção de veículo automotor sobre influência de bebida alcoólica, também por omissão de socorro e dirigir sem habilitação. Ele deve passar aí por audiência de custódia. E a informação que a gente tem é que as crianças aí passaram por atendimento, foram atendidas aí na UPA Jaguaré e estão aparentemente bem, né, mas sofreram esses ferimentos. Uma criança de dois anos quebrou a perna e o pé e essa menina de 10 anos teve esse corte na perna, Sandro. A gente recebeu a informação atualizada agora mesmo, esse homem passou pela audiência de custódia e foi solto, vai responder em liberdade. Acabou provavelmente pagando fiança e vai pra casa, né, e é um momento também de pensar, porque o risco de um acidente quando você dirige, quando você está na condução de um veículo automotor, ele existe. Se a pessoa bebe, né, o risco, ele acentua, é muito maior. Pelo amor de Deus, mais consciência poderia ter matado as crianças. A gente fica aguardando o desdobramento desse caso, mas sempre cobrando mais consciência por parte de todos. Muito obrigado, Larissa. Agora um recadinho especial pra você. Vamos falar dos supermercados Rondon? Porque a Páscoa nos supermercados Rondon é tudo de bom. As quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas. E você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores pra você aproveitar. E a campanha dos chaveiros de coelhinho, ah, tá fazendo sucesso, vai lá conferir. Aliás, tem mais ofertas pra você. Nossa, mamãe, olha só quantas ofertas deliciosas. É a Páscoa do Rondon. Além das ofertas, tem ovos em até 10 vezes sem juros. Uau, e confira, você também. Arroz pateco, R$ 24,98. Coxa com sobrecoxa frangão, R$ 5,48. Queijo mussarela trevilete, R$ 27,98. Salsicha pedigão, R$ 5,00. Nesta embalagem, o quilo sai por R$ 9,98. Pão francês, R$ 6,98. Sua Páscoa com o preço bom é no Rondon. Gostou das ofertas? Então corre pro Rondon. Ou se preferir, faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online. Então fica a dica. Ovos de Páscoa e com super ofertas no preço bom é no Rondon. Vamos lá, vamos dando sequência. Já chegou a mensagem aí? Será que o pessoal vai participar com a gente nesta segunda-feira? Como é que está a nossa audiência? Está lá em cima. Estamos bombando! Elisete de Aracatuba, boa tarde. Meu bairro é o Antônio Pagã, próximo ao Recife de Exposições. Elisabete, a água por aqui está muito quente da torneira. Já liguei na Samar, mas não tem resposta certa. O que está acontecendo? Descobriram água quente aí? Termas? O que está acontecendo? Ei, Elisabete? Será que é esse calorão? Bom, a gente vai mandar aí o seu pedido para a Samar para ver se tem uma resposta com relação a isso. Tá bom? Próxima mensagem. Maria de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Sou do bairro Nova Esperança e quero fazer uma reclamação contra o HB. Faz mais de um ano que aguardo uma consulta médica para minha filha e até hoje eles não marcam. Dão a velha desculpa. Primeiro, prioridades. Minha filha reclama todos os dias de dores nas costas. Temos que ir para a UPA, toma medicamento e volta para casa com as dores. Maria, tá aqui feito a sua reclamação? A nossa equipe vai entrar em contato com você, pegar o nome certinho, entrar em contato com o HB para saber uma resposta. Tá bom? Muito obrigado. Dinei de Rio Preto. Equipe de robótica do SESI Senai. Eles estão chegando de volta hoje às três da tarde no aeroporto de Rio Preto. E nós, pais, estaremos lá para recebê-los. Participaram de um torneio em Brasília. Parabéns, viu, Dinei? Parabéns a todos aí que foram lá representar a nossa cidade. Próxima, Cido de Ainhumas. Para deixar a gente aqui com a lombriga tudo doida dentro do estômago. Bom dia, Sandro, meu amigo. Deus continue te abençoando. Agora, dá uma nota de 1 a 9 para o meu pão com torresmo. É nota 10. Nota 10. Cido, valeu. Um abraço. Antônia. Bom dia, Sandro. Eu e meu namorado somos fãs do seu programa. Que Deus abençoe grandemente. Sandro, já não bastasse o acidente que ocorreu aqui na prainha da queda do Ultraleve. Agora vem o ataque das piranhas, deixando a gente sem lazer até que as autoridades tomem as providências. É a natureza aí. Vamos ver se eles encontram um caminho, né? Para que todos aí tenham esse momento de lazer, né? Vamos lá. Vamos seguindo, né, Antônia? Muito bem, daqui a pouquinho tem mais mensagens para você. É 11h33 em instantes. Um acidente, né, ou melhor, um cliente de um banco ficou incomodado ao utilizar o autoatendimento da agência no final de semana. Agência da Caixa Econômica Federal. Olha só, o local virou abrigo de moradores em situação de rua. São vários. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. 11h36, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. A pequena cidade de Gabriel Monteiro teve a tranquilidade abalada no final de semana. O município de 3 mil habitantes registrou o primeiro homicídio em 10 anos. O último assassinato na cidade tinha acontecido em novembro de 2013. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Lucas Piccolo tem as informações sobre esse assassinato. Lucas. Sandro, esse crime aconteceu dentro de uma casa na cidade de Gabriel Monteiro, onde dois homens moravam. A polícia foi acionada, claro, as equipes foram até o local e identificaram, então, marcas de sangue na rua. E esse sangue, a origem desse sangue, essas marcas viam de dentro dessa casa. Sinais de fumaça também viam de dentro dessa casa. Os policiais foram até dentro do imóvel, então, localizaram ainda uma panela no fogo. Mas ninguém estava dentro do local. A casa foi encontrada pelos policiais vazia. Depois disso, então, eles fizeram algumas abordagens ali, conversaram com alguns vizinhos, que falaram que esses dois homens estavam dentro da casa quando começaram a brigar. E um desses moradores, que era um jardineiro, é um jardineiro de 41 anos de idade, ele esfaqueou o companheiro da casa. Depois disso, o pronto-socorro foi acionado. Esse homem, essa vítima de 42 anos, foi levado ao pronto-socorro da cidade de Bilac. E o homem que teria cometido o crime, suspeito por cometer o crime, saiu andando normalmente pela rua. Depois disso, os policiais, então, começaram ali o trabalho de diligência, né? Investigaram aí nos bairros vizinhos para localizar o suspeito desse crime. Depois de 15 minutos de investigação, encontraram esse homem ainda com a faca, utilizada ali durante o crime, durante o assassinato. Ele confessou o crime, disse que teria esfaqueado o colega de casa, porque ele teria chegado bêbado em casa e tentado agredi-lo. E depois ali, eles entraram em briga, entraram em luta corporal. Foi quando esse suspeito pelo crime pegou uma faca, então, e esfaqueou esse homem. Esse homem foi levado ao pronto-socorro, Sandro, com as vísceras expostas, com os órgãos internos expostos. Ele foi internado aí no sábado, mas não resistiu aos ferimentos, morreu na madrugada do domingo. O suspeito pelo crime foi preso em flagrante. Ele que possui passagens criminais por homicídio e por tentativa de homicídio também, foi encaminhado até a delegacia e a polícia civil segue investigando as motivações desse crime. A polícia também, a princípio, conversou com o suspeito do crime, ele permaneceu em silêncio na delegacia e não identificaram nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de machucado no homem. Ele que tinha dito, segundo ele, essa vítima que faleceu teria tentado agredi-lo, por isso ele reagiu a essa agressão e esfaqueou esse homem. É, vamos ver agora com a justiça quanto tempo ele fica atrás das grades, né? Muito obrigado, Lucas. Olha, presta atenção nestas imagens que a gente vai colocar agora e que viralizaram durante o final de semana. O cliente está falando aí? Hã? Tem áudio aí, Diego? Ele ficou abismado com o que viu. Várias pessoas em situação de rua dormindo na área de autoatendimento de um banco. Olha lá, ele estava revoltado. É aí, gente, como é que está se fazendo no Rio Preto? A caixa econômica. Como é que vocês vêm tirando dinheiro aqui? Olha o que você se encontra dentro da caixa. Aí, olha lá. Eu contei aí pelo menos quatro, né? Quatro moradores em situação de rua. É, São José do Rio Preto. Cidade boa, né? Vem aqui para mim, deixa a imagem ali. Na Badibacite, é isso? Quem sabe o prefeito da urgência do São Paulo? A área movimentada de São José do Rio Preto, o que acontece? A área de autoatendimento, ela permanece aberta, mas para os clientes do banco, né? Aliás, nós procuramos a agência porque os bancos, eles deixaram de ter vigias lá. Tinha que ter vigia. Os bancos faturam demais. E nós, clientes, se a gente precisa tirar um dinheiro, como é que você vai tirar lá? Você não sabe quem é quem que está sentado lá? É um problema sério, né? A gente não sabe se eles estão dormindo ali só de faz de conta. Eu me sinto constrangido ao ir num local como esse. É igual morador ali, tem toda razão. Aliás, São José do Rio Preto e outras cidades da nossa região, por todo quanto é lugar que você vai, tem morador de situação de rua. Será que tem que ser feita alguma coisa, gente? Porque está uma situação insustentável, né? Ali eles acabaram dominando a área de autoatendimento. É uma questão social, eu sei. Tem muita gente que fala, poxa vida, coitados. Eu também tenho dó, mas eu tenho dó também da pessoa que paga os seus impostos, que quer que as coisas andem para frente, né? De não conseguir ir num local como esse. Porque você não sabe quem está lá, realmente, de fato. Se é uma pessoa que está em situação de rua ou se é alguém mal intencionado. Não é verdade? Então gera um transtorno muito grande. E as autoridades têm que fazer alguma coisa. E os bancos, eu acho que tinha que ser exigido dos bancos aí. Tem que ter vigia durante a noite, mesmo que ele fique na parte interna lá. Porque outro dia a gente noticiou que tinha banco com aquele equipamento chupacabra. Aí, não é chupacabra, é o pessoal que está ocupando a área lá toda. Aí fica difícil, realmente. A gente não sabe mais para onde correr, não é verdade? Atenção, a gente vai ficar aguardando uma resposta aí da Caixa Econômica para saber qual é a posição deles. E olha, um homem foi brutalmente agredido esse final de semana na rodoviária de Olímpia. A Joyce Cremonesi acompanha esse caso e traz todas as informações. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Segundo as imagens que foram divulgadas, inclusive de um circuito interno da própria rodoviária de Olímpia, é possível ver um momento, Sandro, em que Rony Kleber Ramirez, quezada, de 32 anos, está sentado, meio que como se estivesse aguardando um ônibus. E de repente, então, vem esse outro homem que ainda não foi identificado e começa a golpeá-lo na cabeça. Foram pelo menos ali de três a quatro golpes e a gente vê que um homem, então, se aproxima. A princípio parece ser o segurança da rodoviária e ele consegue conter ali as agressões, né? E esse homem, então, acaba deixando ali o pedaço de madeira, né? Um tronco de uma árvore para trás e foge. E não foi localizado até o momento, a polícia ainda não conseguiu identificar quem é esse homem que comete aí essa agressão. O Rony, segundo as pessoas ali que nós conversamos, até a própria polícia, parece que ele sempre circulava ali na rodoviária. Era comum ver ele por ali junto com uns amigos, outras pessoas, né? E agora a polícia, então, o Sandro vai tentar descobrir a motivação desse crime, né? Sabe-se que o Rony, ele tem algumas passagens aí pela polícia, mas está em liberdade. E agora, então, a polícia vai tentar identificar quem é esse homem e a motivação do crime. Com relação ao estado de saúde do Rony, ele foi encaminhado primeiro para a Santa Casa de Olímpia, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Barretos. A princípio, né, parece que ele teve traumatismo crâniano e muitos ferimentos no rosto. E o estado de saúde do Rony, Sandro, é grave, viu? É, a gente vê aí pelos golpes aplicados, né? Um na parte de trás da cabeça, na nuca, e o restante aí, pelo menos, uns dois, três na parte de frente. Então, teve um afundamento do crânio aí, ferimentos graves, né? Pode ser algum desafeto dele, antigo, que viu que ele estava lá nessa área de parada dos ônibus, a muretinha onde ele estava sentado, é o que limita a entrada do ônibus. O ônibus para ali, né? Ele estava sentado de costas para a rua, Avenida Aurora Forte Neves, ali à esquerda, e à direita ali, os bancos, onde as pessoas ficam aguardando os ônibus, né? Em plena luz do dia. Imagina o susto das pessoas. Você vê na imagem aí as pessoas se levantando, correndo para o lado, né? Com medo, realmente, quando alguém chega ali e afasta o sujeito. A pessoa de preto ali afasta, o agressor deixa o tronco e acaba fugindo. Agora, quem é essa pessoa? Isso daí vai ser apurado pela polícia, né? O Olimpia tem um sistema de monitoramento de câmeras. Talvez identifique esta pessoa. Muito obrigado, Joyce. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer nova informação a gente traz para o pessoal de casa, tá bom? E olha, uma casa ficou destruída por um incêndio no final de semana na Vila Comercial em Presidente Prudente. Você está vendo as imagens aí do fogo consumindo a residência. As chamas se alastraram rapidamente na madrugada de domingo, o que assustou os moradores do bairro. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou, o fogo já tinha destruído a residência que foi construída com madeira. Aliás, há um tempo atrás, eu já disse aqui, Presidente Prudente foi uma cidade que foi colonizada por muitos trabalhadores da linha ferroviária. E tem muitas casas ainda de madeira. Aliás, a gente noticiou, não faz muito tempo, os inúmeros casos de incêndio a residências. Vizinhos disseram que o local era ocupado por moradores em situação de rua. Segundo eles, imagens de câmeras de monitoramento mostraram que eles estiveram no local momentos antes do incêndio começar. A defesa civil interditou a casa. Ninguém ficou ferido. A polícia científica foi acionada para apurar o que pode ter provocado o fogo. Mais uma vez, moradores em situação de rua, hein? Poxa vida, atormentando aí o dia a dia da população da nossa região. Vem aqui para mim no estúdio que eu tenho um recadinho especial para você. Você que mora em Araçatuba ou Birigui, está prestes a conquistar a casa dos seus sonhos com a TECOL. A oportunidade é agora. Casas equipadas com suíte estão esperando por você. Não deixe escapar essa chance única. Parcelas a partir de R$ 299,00 mensais, com carência de seis meses para começar a pagar. E isso mesmo, você não ouviu errado. Comece a pagar somente daqui a seis meses. Mas atenção, são as últimas casas com essa condição. As últimas dez unidades disponíveis. Pegue agora o seu celular, pega rapidinho agora e digite no Google Casas TECOL. Acesse o site que vai aparecer em primeiro lugar e se cadastre-se correndo. Saia do aluguel e compre sua casa TECOL em Araçatuba e Birigui. Para você que possui renda famigar a partir de R$ 1.600,00 e possui um filho, entre em contato agora mesmo. Casas é com a TECOL. Entra em contato através do WhatsApp 11 4003 1093. Vou repetir para você. 11 4003 1093. Atenção, Araçatuba. Atenção, Birigui. É a hora de você sair do aluguel e ter a sua casa. Entra em contato agora com a TECOL. Vamos lá. Vamos seguindo que agora é o momento que eu chamo a sua participação através da mensagem. Rose de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Moro na Vila Toninho. Nós aqui da Rua 7 estamos abandonados. O mato é grande e os bichos estão aparecendo, sem contar os escorpiões. A maioria aqui da rua tem filhos pequenos. Um problema sério, hein? Atenção, pessoal aí. Atenção, autoridades. Rua 7, Vila Toninho. Vamos mandar a sua reclamação aí para a Prefeitura, para os responsáveis. Tá bom, Rose? Bruno de Votoporanga. Boa tarde, Sandro. Na frente da minha casa tem muita sujeira e água parada. Moro na Rua Eremita Custódia Borges, no bairro Palmeiras 2. Tá certo. Eu vou pedir para o pessoal que está mandando reclamações através do WhatsApp, mandar uma foto também. Tá bom? Da próxima vez, Brunão? Tira uma foto ou faz um vídeo. Manda aqui para a gente, porque a gente tem um quadro aqui, o nosso repórter do povo, a gente já mostra a reclamação. Mesmo aqui, na mensagem, pode mandar a foto, a gente já mostra e já cobra as autoridades. Vamos encaminhar a sua reclamação. Márcio Correia, de Aracatuba. Boa tarde, sou morador do bairro Nobreville. Estamos com falta de água desde ontem à noite. Até o momento não houve nenhuma notificação com expectativa de normalização. Atenção, Aracatuba. Vou pedir para a minha equipe em Aracatuba entrar em contato aí com a Samar para saber o que está acontecendo aí no bairro Nobreville. Próxima, Maria Máximo, de Florial. Oi, bom dia. Já mandei mensagem aqui umas quatro vezes, mas o Sandro ainda não falou comigo. Estou falando agora. Chegou a sua vez, Maria. Sandro Pires, adoro o seu programa e assisto todos os dias. Manda abraços para o meu marido Marcelino e todos de Florial. Maria Máximo, obrigado aí pelo seu carinho, tá bom? Quem mais? Carla, de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Parabéns pelo seu programa. Cada dia fica melhor. Sandro, ajuda com esse terreno que fica aqui na rua Euvescio Afonso de Melo, na Vila Toninho. Está sem condições. Escorpião nesse carro. Alojamento para mosquita dengue. Desde já agradeço, ó. É um terreno e colocaram um carro. Está abandonado, além do mato aí. Vamos acionar as autoridades aí, a equipe de fiscalização. Tá bom, Carla? Obrigado pelo seu carinho, viu? E sua participação. 11 horas e 51 minutos. No próximo bloco, nós vamos falar do vídeo que circulou nas redes sociais aí no final de semana. E causou um alvoroço nos moradores de Rio Preto. O morador fez uma brincadeira. É como se essas duas onças aí estivessem circulando pelo bairro da cidade. E o alvoroço foi geral. As onças são verdadeiras, mas foram vistas bem longe daqui. Daqui a pouquinho a gente esclarece para você. Até já. 11 horas e 55 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto comigo, porque a notícia continua no ar. Para mais uma semana, a gente começa bem, né? E sempre com você aí do outro lado. O pessoal que está chegando agora no restaurante, né? Está indo aí para o refeitório da empresa. Não desgruda da gente não, tá bom? Continue aqui no primeiro Impacto Interior. Um homem foi morto a tiros e um adolescente ficou ferido depois de uma confusão em um bar em Badiba City. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Está aqui Larissa Cruz, que acompanha essa história. Larissa. Sandro, esse suspeito aí de ter cometido esse crime ainda não foi localizado pela polícia. Como você disse, tudo teria acontecido depois de uma briga, uma discussão ali entre o autor e a vítima neste bar aqui em Badiba City. Essa vítima teria saído de lá após essa discussão, tentou até ir para casa, mas ele foi alcançado em uma avenida importante aqui da cidade, que é a Avenida Olivia Martinelli. Neste local, ele estava com um adolescente de 16 anos caminhando aí por essa avenida, quando uma moto com duas pessoas se aproximou e um deles efetuou aí os disparos contra esse rapaz de 26 anos. E ainda agrediu o adolescente de 16 anos com coronhadas. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o pronto-socorro aqui de Badiba City, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O jovem de 16 anos também precisou passar por atendimento e até o momento nós não sabemos exatamente como está essa vítima de 16 anos, se ele está bem. O que a gente sabe é que realmente ele passou por atendimento. A vítima, como eu disse, é esse rapaz de 26 anos. O enterro dele está marcado para as 4 da tarde aqui em Badiba City. O velório começa aí por volta da 1h30 da tarde. Nas redes sociais, Sandro, a família e os amigos desse rapaz postaram aí homenagens, né, e também mensagens pedindo justiça, pedindo aí que a polícia realmente investigue esse caso e chegue até o autor desse crime, Sandro. Por enquanto, o que a gente tem é que realmente a polícia está procurando e está tentando entender a motivação, o que teria acontecido, né, a discussão entre esses dois para acabar acontecendo aí esse homicídio. A gente está na frente da delegacia de Badiba City. Vamos aqui acompanhar os desdobramentos para ver se tem alguma atualização, para ver se a polícia realmente encontra esse autor e a gente traz as informações, Sandro, para o pessoal de casa. É, que coisa, né, que triste. Olha, a violência está em todas as partes, né, a gente mostrou o caso lá de Olímpia, que o sujeito deu vários golpes com um tronco em uma pessoa que está internada em estado grave, a esse caso em Badiba City, né, mesmo as cidades menores, infelizmente, estão vivendo esse clima aí de apreensão. E é lógico, né, que a gente vai continuar acompanhando esse caso, esperando realmente por justiça aí, saber a motivação. É lógico que a polícia vai apurar, de repente, o que aconteceu, se é alguma desavença, né, antiga, que terminou desse jeito, a gente vai acompanhar. Muito obrigado, Larissa, pelas informações, a gente dá sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Polícia Civil de Junqueirópolis identificou um motorista que atropelou e matou um idoso de 76 anos no domingo, dia 25 de fevereiro, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no município. Segundo a polícia, um estudante de medicina de 26 anos é o suspeito. Ele fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi atropelada enquanto caminhava em direção à cidade. O idoso permaneceu no acostamento por aproximadamente 30 minutos, quando foi encontrado por um motociclista. Quando o resgate chegou, ele já estava morto. O delegado Eliandro dos Santos explicou pra gente como foi esse trabalho de investigação até que eles chegassem nesse estudante de medicina. Roda aí pra mim. Com os recursos de inteligência policial, pesquisas de tráfego, conseguimos delinear quais os automóveis teriam trafegado naquela região e naquele determinado momento. Nos possibilitou, assim, identificar o veículo na cidade de Presidente Prudente, que já se encontrava em uma oficina para reparos. O condutor do veículo foi identificado também em suas declarações, afirmou que imaginava ter atropelado uma bicicleta, que desconhecia o fato de que tinha acolhido um ser humano. tratava-se de um indivíduo de 26 anos, aluno do curso de medicina. E, em função desse evento, ele, que já ostenta passagens dessa natureza, por crimes de trânsito, será iniciado por homicídio culposo e por fuga do local do acidente. Meu Deus, que frieza da pessoa, né? Ah, eu acho que eu atropelei uma bicicleta. Pelo amor de Deus, conta outra, né? Até porque é uma bicicleta... Tem um ser humano lá junto da bicicleta, né? Bicicleta não vai estar sozinha lá circulando. Que coisa absurda! Estudante de medicina, uma pessoa que está se formando para cuidar de outras vidas, para cuidar do seu semelhante e fazer uma coisa dessa, no mínimo, no mínimo, a pessoa teria que ter voltado na rodovia para ver. Não vem falar essa, ah, não vi, não sei, ah, pelo amor de Deus, que absurdo. E, olha, parabéns à polícia pela investigação, né? Profissionais competentes que chegaram até essa pessoa. Agora a gente vai continuar acompanhando aí todo o desdobramento deste caso, né? Lamentável. E, olha, começou a funcionar hoje o Ambulatório da Dengue em Votuporanga. A Joyce Cremonese traz todas as informações para a gente ao vivo, porque a questão da Dengue está séria em vários cantos do país, aqui na nossa região também, em especial aí em Votuporanga. E esse é mais um recurso, né, para atendimento às pessoas. Joyce, conta tudo para a gente. É isso mesmo, viu, Sandro? Só para a gente ter uma noção, né? A situação atual aqui de Votuporanga está a seguinte, são 653 casos confirmados de Dengue e mais 1.962 em investigação, duas mortes confirmadas na cidade. Então, realmente, é uma situação preocupante, viu? E para tentar aí ajudar, né, nesses atendimentos, centralizar também o atendimento relacionado à Dengue, então foi aberto esse Ambulatório específico para esse atendimento de Dengue, que está localizado aqui no bairro Pozo Bom. Eu vou conversar com a Secretária de Saúde aqui da cidade para trazer mais informações. Aqui, na verdade, funciona, né, geralmente, um consultório. É isso mesmo, Secretária? Como que vai funcionar agora, então, a dinâmica desse espaço? Bom dia! Bom dia! Esse espaço, ele abriga uma unidade de estratégia de saúde da família. Nós tivemos a necessidade de transferir o atendimento de rotina dessa unidade para um outro espaço, que nós chamamos Parque das Nações, e aqui nós constituímos um Ambulatório específico para o atendimento da Dengue, para os pacientes que estão suspeitos, com sintomas, ou aqueles que já estão confirmados, e eles precisam continuar o seu tratamento. Onde os pacientes precisam fazer monitoramento com exames, precisam de hidratação. E esse volume todo estava comprometendo as unidades básicas do município, o próprio pronto-socorro, fazendo com que a rotina do serviço entrasse num colapso. Daí a necessidade de termos um espaço exclusivo para que a população procure esse local e possa continuar, fazer o diagnóstico e dar o seu tratamento também ocorra nesse local. Qual que é a capacidade? Vocês estão preparados para atender toda a população aqui nesse espaço? Sim, nós estamos preparados. A equipe que está aqui é exclusiva, ela não tem que dividir nenhuma outra patologia, nenhum outro sintoma. Então, a população aqui será atendida de forma exclusiva, demanda espontânea, todos aqueles que aqui chegarem vão ser atendidos. E com relação às pessoas, então, que tinham algum agendamento, aqui nessa unidade que é conhecida como Dona Nina, aqui no Pozo Bom, qual que é a orientação para essas pessoas? A orientação, os pacientes que já tinham agendamento, eles foram comunicados dessa transferência, o atendimento deles já foram transferidos para essa unidade e os novos, os atendimentos novos, já devem procurar diretamente a unidade do Dona Nina, do Parque das Nações, para fazer o seu atendimento. Com relação à situação dos casos, né? A gente estava conversando fora do ar, a senhora falou que estão tendo muitos casos graves, é isso mesmo? Sim, nós observamos, em comparação à epidemia de anos anteriores, nós vamos observar que os pacientes têm tido gravidade maiores do que os anos anteriores, necessitando de vários retornos à unidade, necessitando de hidratação, de mais tempo de hidratação, de mais tempo de monitoramento, e também os casos mais graves, a dengue mais grave, também tem sido um número maior do que nós já vivemos em anos anteriores. Por isso, reforçar a população da importância, né? Dos primeiros sintomas, já buscar atendimento, né? Que é muito importante buscar esse atendimento logo no começo, né? Sim, o sucesso do tratamento está exatamente nisso, na identificação rápida e na hidratação e no tratamento adequado, antes que a pessoa tenha algum sinal de gravidade, algum sinal de alerta. E isso é feito por uma equipe médica. Obrigada, secretária, pelas informações. E a secretária também estava comentando comigo, Sandro, que na sexta-feira, o pessoal, os agentes de saúde, já começaram a entrar naqueles imóveis fechados, que geralmente não encontravam ali o proprietário, ou estava fechado por uma questão de ser um imóvel para alugar e não tinha ninguém. Então, agora, esses imóveis também estão sendo visitados pelos agentes, aí em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da chikungunya. Tem que ser um trabalho realmente de campo, efetivo, de orientação, de fiscalização e a população intensificar ainda mais o seu cuidado para evitar os criadouros. É importante realmente porque os casos estão explodindo por aí. Votoporanga está em situação de epidemia, quando são registrados 300 casos para cada 100 mil habitantes. e outras cidades da nossa região, tem que seguir o mesmo caminho, desenvolver esses centros realmente para atendimento exclusivo, diagnóstico e tratamento das pessoas, porque a dengue é uma doença séria e pode matar, como infelizmente a gente já viu aí pelo menos dois registros em Votoporanga. Então, sirva de exemplo para outras cidades, porque a gente tem recebido aqui várias reclamações de UPAs que estão sobrecarregadas, unidades hospitalares, por conta da suspeita dos casos de dengue. Então, é importante todas as autoridades se anteciparem a isso e criar esses centros de diagnóstico e tratamento. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Vamos falar agora sobre uma questão importante. Quase metade dos brasileiros não sabe responder qual o próprio tipo sanguíneo. Vocês sabem? Hã? Dois? Não sabe? Três aqui sabem. Então, a maioria sabe. Quase metade. Olha só, isso daí é muito sério. Agora, ter acesso a essa informação, além de fácil, é também muito importante. Veja na reportagem. Você sabe qual o seu tipo sanguíneo? Infelizmente, eu não sei. Eu queria saber se você sabe qual o seu tipo sanguíneo. Ih, minha mãe está assistindo isso aí, gente? Eu não sei. Acho que é um negativo. Segundo dados do Instituto Data Folha, 40% da população brasileira não sabe o próprio tipo sanguíneo. Um número preocupante e que, segundo especialistas, pode afetar a saúde. O tipo sanguíneo é importante em várias situações. Na gestação, por conta da incompatibilidade, muitas vezes, que ocorre entre o sangue da mãe e o sangue do feto. As mães ao negativo ou com o grupo de sangue negativo podem criar sensibilidade anticorpo contra a hemácia do feto. E isso é um grande problema. Naquelas pessoas que vão ser submetidas a cirurgias, inclusive para procura de doadores específicos. Essas são as maiores vantagens de saber o tipo sanguíneo. Os grupos sanguíneos são divididos em quatro tipos. O tipo A, B, O ou AB. O O negativo é conhecido como universal, o que significa que quem possui esse tipo sanguíneo pode doar para qualquer outro tipo. O tipo sanguíneo é feito de maneira gratuita em bancos de sangue. No hemocentro, no banco de sangue da Unimed, aqui na região nossa, e em laboratórios de análises clínicas, se isso for apenas para saber o seu tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo O positivo é o mais comum entre os brasileiros. E por isso, os hemocentros devem ter, no mínimo, 50% de estoque deste tipo de sangue. Enquanto o AB negativo é o mais raro em nosso país. Esses levantamentos servem para se ter um controle melhor de como andam as doações. Mas será que a população doa sangue com frequência? Você lembra qual foi a última vez que você doou sangue? Não. Eu acho que eu nunca doei. Doar sangue, nunca doei. Nunca doou sangue. Pensa em doar em algum dia? Pensa. Dados da Agência Brasil mostram que a cada mil brasileiros, apenas 14 são doadores regulares de sangue. A doação de sangue, ela mantém viva uma grande população de pacientes com câncer ou pacientes acidentados, pessoas que nasceram com anemias graves. Então, você saber o seu grupo sanguíneo, o tipo sanguíneo, é importante. Por exemplo, o O negativo, ele falta, ele tem uma frequência menor de pessoas que são O negativo. E é o sangue que a gente usa nas urgências extremas, quando o paciente não tem tempo de fazer sua tipagem sanguínea em um acidente. Outra importância é você ser doador e ter uma regularidade de doação para estar ajudando essa população. Então, qualquer tipo sanguíneo é importante. Se cada doador de sangue pudesse ter contato com aquela pessoa que ele salvou, essa mobilização seria muito mais intensa. Porque a gente tem muito paciente que depende, a vida dele depende do doador de sangue. Está dado o recado aí que você tem essa consciência, eu sei, a correria do dia a dia, muitas pessoas não se preocupam com isso, né? Ah, não, deixa sempre para depois a doação de sangue, né? É importante você ter essa consciência, porque tem muitas pessoas precisando hoje. E os hemocentros da nossa região estão sempre fazendo esse pedido. Aí você vai lá, já faz a doação, já fica sabendo qual o seu tipo sanguíneo numa emergência, é importante saber. Aliás, todos os puliciais, os agentes de segurança, de resgate, eles levam na farda mesmo, a tipagem sanguínea, né? Em caso de necessidade, as pessoas já ficam sabendo. É importante, vai lá, cria essa consciência. Ó, na semana passada, nós mostramos uma onça perdida aqui em São José do Rio Preto. Também teve onça lá em Catanduva, mas foca nessa daqui de São José do Rio Preto. Aí o que acontece? Duas onças, foi destaque aqui no SBT, em outras redes, na internet, nas redes sociais. E aí, o sujeito acabou fazendo uma brincadeira, deixou o povo assustado. O sujeito pegou um vídeo de duas onças pintadas, porque o que a gente mostrou foi o quê, Carla? Foi uma onça jaguatirica, não? A onça parda, figote, né? Ela estava mais assustada do que a gente. Mas, nesse caso, o sujeito pegou um vídeo de duas onças pintadas, narrou em cima e jogou nas redes sociais. O pessoal daqui de Rio Preto, desse bairro, do Fraternidade, ficou desesperado. Veja aí o vídeo. Vamos lá, vamos lá, coloca. Aí, ó, parece mentira, ó. Mas, ó, duas onças aqui, ó, na esquina do Fraternidade, na Avenida do Papa, aqui, ó, nove e meia da noite, estou aqui. Acabei de chegar do trabalho aí, meio tarde. Está aí, ó, bruto as bichas, hein? Fraternidade, São José do Rio Preto. Para quem acha que aqui só tem jaguatirica, está aí as bichonas aí, ó. O que você acha? Aí, o que aconteceu? O povo está com medo de sair de casa, gente. Aí, ó, parece mentira, ó. Fica tranquilo. Olha lá, de novo, pode deixar de novo. Na esquina do Fraternidade, na Avenida do Papa, aqui, ó, nove e meia da noite, estou aqui. Acabei de chegar do trabalho aí, meio tarde. Está aí, ó, bruto as bichas, hein? Fraternidade, São José do Rio Preto. Para quem acha que aqui só tem jaguatirica, está aí as bichonas aí, ó. O pessoal que mora lá nas redondezas está com medo de sair de casa, gente. Esse vídeo não é daqui de Rio Preto, não tem esse bicho aqui. E apareceram outras, uma outra onça, mas um filhote, tem, tem, o bicho está espalhado. Mas esse vídeo aí não é daqui, né? Pelo que apurou a nossa produção, aliás, o sujeito narra bem, né? Parece até que é daqui. É, mas tem, qualquer celular hoje tem o aplicativo de edição, de montagem, né? Isso daí deve ter sido registrado lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Outro estado aí. Maravilha, ó, mas por favor, cuidado aí. De repente você joga um vídeo desse, vai atrapalhar comerciantes, moradores, né? E outra questão, a gente, quando a gente mostra um vídeo aqui, é checado, né? A nossa equipe aqui tem um trabalho de checagem, responsabilidade, porque senão cria um alvoroço danado. Mensagens do pessoal de casa antes da gente terminar o programa. Vamos lá, tem mensagem pro pessoal? Luciana de Oswaldo Cruz, essa é minha mãe Maria. Ela não perde seu programa e tem vontade de te conhecer. Manda um beijo pra ela. Ô, dona Maria, lembrei agora da minha mãezinha, dona Luísa, que tá amando com o papai do céu. Linda senhora, um beijão no coração da senhora. Aliás, todos os idosos que nos abraçam todas as manhãs, início de tarde aqui. Valeu, dona Maria, muita saúde e paz pra senhora. Mais mensagens, Mike de Birigui, as ruas aqui do Portal da Pérola 2 estão todas esburacadas. A prefeitura esqueceu do bairro. Atenção, pessoal de Birigui, Portal da Pérola 2, manda foto. Tô pedindo, quando tiver reclamação, manda foto pra comprovar. Porque se não tiver foto aí, né? O pessoal fala, ah não, ah tá tudo bem, não tem como a gente comprovar aqui. Vamos lá, próximo. Mário Debrito, de Birigui. Assiste todos os dias o primeiro Impacto Interior. Valeu, Mário. Um abraço pra você aí, todo o pessoal de Birigui, viu? Cidinha Spinelli, de Pindorama. Bom dia, Sandro Pires. Olha a cachorrinha da minha netinha, Ana Laura. Ela chama Melissa. A Melissa, ela que tá selecionando as mensagens. Aí, Melissa, uma homenagem a você. Vamos lá, próxima. Doutor Tatu, de Aracatuba. Assistindo vocês e comendo só um pouquinho. Olha lá, olha o pratinho dele, já desistiu do prato. Você tá indo direto na panela. Valeu, um abraço, viu? Tatu, meio-dia, 16 minutos. Tá chegando ela, a Mira Pelisola. Tudo bem, Mira? Como é que você tá? Bom, Sandrão, tudo jóia e você? Tudo, vamos lá. Firme e forte pra mais uma semana. Eu vou fazer que nem o doutor Tatu. Oi, gente. Vai comer na panela? A gente vai lá pra cozinha fazer uma galinhada. Galinhada não tem que comer na panela? Meu Deus do céu. Pois é. Vou tá aguardando. Reserva, vai ter que ter umas três panelas. Deixa, hoje vai ter três panelas, você pode descer, a hora que acabar você vai comer hoje. Então tá certo. Mira, fica com Deus, bom trabalho e a gente volta amanhã às 11 horas. Bom descanso pra você, até amanhã. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho